Livro. O Cérebro Intuitivo. Os processos inconscientes que nos levam a fazer o que fazemos. Autor. John Barg. Categoria. Desenvolvimento Pessoal. Escrito por um dos maiores especialistas no estudo dos processos inconscientes do cérebro, este livro nos apresenta uma nova compreensão dos processos mentais ocultos, que governam os mais diversos aspectos de nossas vidas. John Barg revela como o inconsciente guia nosso comportamento, objetivos e motivações em áreas como relacionamento, educação dos filhos, negócios, hábitos de consumo e vícios. Segundo o autor, se compreendermos as forças psicológicas que nos influenciam diariamente, poderemos melhorar nosso sono, nossa memória e ter mais qualidade de vida. O Cérebro Intuitivo é uma fabulosa jornada pelo mundo, que existe sob a superfície da consciência, e que é a chave, para desvendarmos novas maneiras de pensar, sentir e agir. Esplêndido e convincente. Malcolm Gladwell. Autor de Fora de Série e Blink. Um livro fascinante e provocador da maior autoridade mundial na ciência da mente inconsciente. Daniel Gilbert, autor de O Que Nos Faz Felizes. Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Boa leitura!